Fala aí, tudo bem com você? Hoje estou aqui para mais um vídeo. Quero mostrar para você essa dobradiça aqui, ó. Como que é fácil para instalar porta usando ela? Essa dobradiça aqui é a dobradiça da VG, que não necessita de rebaixo. Ó, dobradiça VG de fácil instalação. Ó, ela é bem diferente da dobradiça convencional. Também temos esse outro modelo aqui, ó, que também não precisa de rebaixo. Ó, essa parte que vai no batente e essa vai na porta. Parece aquela arma do Batman, né? Aí, ó. Beleza? Então aqui, ó, eu já coloquei aqui na porta. Dá uma olhada aqui para você ver. Na porta você vai colocar igual a tradicional. Bem fácil. E o acabamento dela vai ser assim, ó. A guarnição vai em cima. É o que vai dar o acabamento. Essa é a dobradiça VG. Olha aqui. Como é que é fácil? Só coloca aqui, ó. Não tem segredo. Não precisa aquele monte de ferramenta formão para você fazer rebaixo em portal. Você vai usar o parafuso como esse, ó. Vai trazer mais segurança. Parafuso grande. Olha só a facilidade. Olha só a facilidade. Colocar o outro aqui embaixo. Já vai estar instalada a nossa porta. Olha aí. Depois eu vou só colocar os outros. Mas olha só. Sim. Demora. Ó. Porta instalada. Funcionando certinho, ó. Show de bola. Então eu coloquei aqui, né. Pontiei, né. Já ela. Agora só vim colocando o restante dos parafusos. Já está instalado o lugar. Olha o macete aqui que vai dar o acabamento final. Olha isso. Só pregar a guarnição. E já era. Está vendo, ó. Faz o corte aqui, 45. Beleza. Primeiramente, você dá uma ponteada. Verifica se ela não vai ficar pegando. A guarnição aqui é bom você deixar ela uns dois milímetros afastada aqui, ó. Da dobradiça. Ó. A porta, ela tem que parar, ó. Assim, ó. Se você colocar ela aqui e a porta fica voltando, isso significa que o portal foi chumbado fora do prumo. Como eu coloco aqui, ó. Ela para certinho. Quer dizer que essa porta, esse portal, foi fixado bem certinho no nível e no prumo. Ela não pode ficar voltando. Ela não pode ficar voltando. Beleza. Cuida para bater o prego aqui certinho. Se você bater muito, vai ficar marcado aqui a sua guarnição. Aí fica sem acabamento. Ó. Olha aqui dentro, ó. Não fica nenhuma brecha. Fica certinho. E a guarnição é de fácil. Instalação também. Fizemos aqui o corte. Tem vídeo no canal também ensinando a fazer esse corte aqui, ó. Em 45 graus para ficar certinho. Se ficar alguma brechinha, você passa uma massinha com pó de serra. Dá uma lixada. Aqui a porta está pronta para receber a pintura. Show de bola, né? Então, em cima, eu queria mostrar para você a facilidade que é instalar porta utilizando as dobradiças VG. Essa, ela não necessita de rebaixo. As duas não precisam. Essa aqui só muda o processo de instalação. Se esse vídeo alcançar uma meta de 10 mil likes, eu vou trazer para você um passo a passo completo mostrando a instalação dessa dobradiça aqui, que é a arminha do Batman. Beleza? Então, deixa aí seu comentário. Metralhe o dedo no like para alcançar 10 mil likes. E eu trazer o passo a passo dessa outra dobradiça aqui. Beleza? Então, é isso aí. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!